Um professor desafiou um aluno dizendo que ele não seria capaz de fazer flexões com ele sentado nas suas costas. O estudante aceitou o desafio diante de toda a sua classe. Enquanto os colegas observavam atentamente, o aluno fez a tentativa e surpreendeu a todos com o que fez em seguida. O peitinho da tubineta.